Música Salve rapaziada, MC Alves aqui na voz, tranquilidade Dia 14 do 9, essa sexta-feira, vou estar colando em SP no Baile da Aldeia Demorou? Altos MC Sinistro confirmado já Vai ter show do Coruja, show do ADL Então não perca essa oportunidade e compra teu ingresso Demorou São Paulo? Tamo junto Aldeia, satisfação, valeu Eu perdi pro César, mas tive que chegar lá E lá do Rio? Ah, você não conseguiu chegar Não, 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 não Não, não, não E tem mais quatro Quando eu rimo na batida eu te boto anonimato Por que que na minha frente tá gaguejando bolado Pensei que a batalha de beatbox tinha acabado Eu preciso de Alvará porque eu tô em Brasília Queria ganhar na Mega Sena, acabei ganhando, foi essa família É isso, quando eu chego aqui nesse rap Cê vai vendo aqui meu mano, não tem a questão de sep Disco, acho no segundo, cê não é underground MC que é pra quem sempre precisa de mais áudio A minha cidade geral viu É a literatura invadindo o fuzil É o rap bom, num céu, num anil Não represento minha cidade, eu represento o Brasil Issoi! Suaplat! Seixante! 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 Seixante!